E aí meus amigos, estou novamente aonde? Guaramiranga, floresta incrível. Essa floresta aqui está muito peculiar, pessoal. Ela foi dominada aqui por açaís. Tinham algumas palmeiras, açaí aqui perto. E essas palmeiras terminaram que os animais trouxeram as sementes dela para cá. Elas estão nascendo aqui junto, misturado com essa palmeirinha aqui. Rabo de peixe, que é nativa, né? Até bem indicadora das melhores florestas aqui da serra. Olha que legal, aqui um caminho de bicho bem marcado. Eu deixei algumas câmeras aqui. Uma foi muito especial. Estou vindo tirar até um pouco na emergência. Eu achei que eu ia poder deixar ela mais tempo. Mas choveu e ela está muito na beirada de um rio. Então eu estou descendo para resgatar essa câmera, principalmente. Vou aproveitar que eu estou aqui. Já vou levar todas e tentar construir um episódio legal para vocês. Espero que elas tenham filmado animais interessantes. o suficiente para um episódio. Vamos lá, pessoal. Continuar. Meus amigos, só mostrar para vocês aqui. Que legal essa floresta, né? Uma orquídeazinha. Epidendriflagranse. E eu acho essa orquídea incrível. Então só para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor. Os seres que compõem a mata aqui em Guaramiranga. Dependentes. E aí Muito obrigado. E aí E aí Pessoal, olha só que legal Outra espécie de orquídea Aqui nessa mata Quem souber identificar Já coloca nos comentários Olha só que linda Se eu não me engano é aquela alguma coisa Vespa, não sei Vamos ver aí Os orquidófilos Tem vários aí que assistem os vídeos Coloquem aí nos comentários Pessoal, que espécie de orquídea é essa Que eu não sei não Pessoal, uma das câmeras Estava aqui nessa pedrinha Amarrada Aqui de frente pro rio Puleirinho A intenção era tentar pegar algum bicho tomando banho Ou alguma espécie de marsupial Que frequente água Alguma coisa do tipo Né? Eu desconfio aqui da ocorrência de cuica d'água Pode ser que tenha Olha só, era um rio Eu vim logo Porque vejam só hoje Tá chovendo Poderia dar enchente e levar a minha câmera Então Tá explicado aí Por que é que eu não deixei mais tempo Eu espero que tenha Rendido Não sei se sentirem um pouquinho na aventura Vou subindo aqui essas pedras Buscar a última câmera Tá lá em cima Tá? Eu tô arrodeado com muitos guaramiranga Gente, eu dou sorte aí dele cantar enquanto eu gravo Olha só Eles parecem estar assim no auge da reprodução Cantando muito Eu tô arrodeado com muitos guaramiranga Música Tem... Próximo Próximo Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pera, acabei de finalizar, retirei a sétima câmera. Coloquei a câmera aqui em cima de um apoio para poder falar com vocês melhor. Essa floresta é incrível, pessoal. Não sei exatamente quais foram os animais que apareceram, mas essa floresta é diferente das outras florestas por causa do gradiente de umidade dela. Ela é uma floresta mais alta, então ela consegue ser mais úmida, manter mais água. E isso dá uma diferença muito grande. E o legal é que as espécies que compõem essa floresta que a gente está aqui agora, elas vêm da Mata Atlântica, vêm do Cerrado do Brasil Central, elas vêm da Amazônia. Em momentos diferentes, essas florestas se conectaram ao Maciço de Baturité, que é onde nós estamos agora. Em tempos mais antigos, os tempos onde o Brasil era mais úmido, a Mata Atlântica veio, se conectou com essa floresta. Depois, quando ela perdeu a conexão, ela continuou mantendo algumas espécies aqui. Tá bom? Vocês lembram que no vídeo passado a gente filmou aquele gato maracajá muito interessante, o gato maracajá peludo, Leopardus vide. Aquele gato, é o gato mais arbóreo do mundo inteiro. Ele é conhecido por descer as árvores de cabeça para baixo, por andar em cipós de cabeça para baixo. E o mais interessante, ele é conhecido por imitar alguns animais, como pequenos primatas e algumas aves, com sons. E eles atraem esses animais com som nos quais ele preda. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial ao meu amigo Emiliano, que veio comigo colocar as câmeras aqui. Não pôde vir tirar, mas valeu, Emiliano. Você ajuda demais, meu chapa. Você é um cara 10. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.